Música Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou em sua cidade Circo Minas Bahia Atenção criançada, o circo chegou Trazendo trapezistas, malabaristas, equilibristas, mágicos O fantástico show com os atiradores de facas E os incríveis trapezistas sem proteção de rede Três gozadíssimos palhaços e muito mais Chegou em sua cidade Circo Minas Bahia Estreia nesta sexta-feira Sexta-feira, às oito e meia da noite Vá ao circo, leve toda a sua família E divirtam-se a valer Circo Minas Bahia Pela primeira vez em sua cidade Você não pode perder Não pode perder Chegou em sua cidade O mais alegre circo que percorre todo o território nacional Circo Minas Bahia Não percam Atenção criançada O circo chegou O circo chegou Gol! Bate no... Bum 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 O larupa é só, 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 só Tem barata aqui, qui, 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 qui O meu vale dó, 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 dó Tem que pó, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé Diamacaxi não faz xixi Nossa sua vovó, nosso circo é o maior E atenção, atenção, criançada! Chegou em sua cidade, Circo Minas Bahia, trazendo trapezistas malabaristas, mágicos equilibristas, o Fantástico Show com os trapezistas sem proteção de rede e os incríveis atiradores de facas, três gozadíssimos palhaços e muito mais! É nesta sexta-feira!